As tão famosas e irritantes brigas entre os dirigentes da Fórmula 1 ganhou mais um round. Ainda na esteira das mudanças no assoalho, agora é Toto Rolf quem soltou o verbo. Para ele, seus rivais estão fazendo charme porque estão na briga pelo título. As razões e justificativas de mais esse embrólio é o destaque do nosso boletim desta sexta-feira, dia 5 de agosto. Salve a todos os nossos ouvintes e seguidores, serão todos bem-vindos. Eu sou o Rodrigo Vilela e este é mais um Boletim Papo Veloz com as notícias mais importantes do dia. Antes da gente começar, peço para vocês deixarem o like nos nossos vídeos, compartilharem nosso conteúdo, inscreverem-se no nosso canal e ativar as notificações. Vamos então às principais notícias de hoje. O chefe da Mercedes, Toto Rolf, se disse insatisfeito com a oposição de Christian Reuner e Mattia Binotto à mudança da regra do assoalho que a FIA quer implantar. Em particular, eles estão descontentes sobre uma proposta de elevação de 25mm das bordas do piso e um levantamento da garganta do difusor, que poderá-los forçar a mudar a direção do desenvolvimento nos carros de 2023, algo que pode ser caro e problemático. Rolf insinuou que os chefões de Ferrari e Red Bull estão apenas descontentes porque a federação está reprimindo os truques no assoalho que estão dando aos dois times uma vantagem competitiva. O dirigente acredita que ambos os rivais estão apenas fazendo pose e afirmou que o desejo das equipes é garantir que a questão de segurança envolvendo os pilotos e o popoising, que é o excesso de quiques resultante do efeito solo, seja resolvida. A direção da IndyCar tirou 20 pontos de Alexander Rossi por conta de problemas técnicos durante a segunda etapa no circuito misto de Indianápolis que aconteceu neste último fim de semana. Segundo a análise, a garrafa d'água para a hidratação do piloto foi utilizada como uma espécie de lastro para que o carro 27 pudesse atingir o peso mínimo estabelecido para competição em circuitos de rua e mistos, que é de 770 kg. Além disso, a equipe Andretti recebeu uma multa de 25 mil dólares, algo em torno de 130 mil reais. Apesar disso, Rossi teve a vitória mantida, o que confirma o segundo triunfo da equipe em 2022 e a primeira do estadunidense depois de 49 provas. O único revés para Rossi foi a perda de posições na tabela. Ele caiu para o nono lugar, um ponto a menos que o sueco Felix Rosenblitz, da McLaren. O heptacampeão da MotoGP, Valentino Rossi, recebeu mais uma homenagem pela carreira vitoriosa na categoria. O ex-piloto do Mundial de Moto Velocidade, agora curtindo a vida no GT World Challenge, ganhou uma enorme escultura feita pelo artista Ricardo Civelli, que é uma réplica de 4 metros de altura por 6 de largura de um de seus capacetes. A obra de arte foi instalada na cidade de Pesaro, na região central da Itália, e ficará na Piazza Danusio. A peça é feita de polistireno, madeira, ferro e resinas, e foi decorada com um dos modelos mais clássicos que o piloto usou durante sua trajetória. A viseira é feita em material oleográfico 3D, que faz com que o público tenha percepção de observar os olhos do piloto. Esta é a maior réplica de capacete do planeta, entrando inclusive para o Guinness Book. O prefeito da cidade, Matteo Ritch, declarou que a ideia de um capacete que quebrasse recordes era uma justa forma de associar a carreira de Rossi, que também superou importantes marcas ao longo de seus mais de 25 anos na pista. O boletim Papo Veloz está de volta na segunda-feira. Além do nosso canal no YouTube, você sabe, todo o nosso conteúdo também pode ser ouvido nas principais plataformas digitais, ou assinando o nosso feed, is.gd.com.br Um grande abraço a todos e um excelente fim de semana. Tchau!